A importância de manter os níveis de triglicerídeos adequados é muito conhecida. Mas o que exatamente são os triglicerídeos e o que a gente pode fazer para baixar as quantidades? Confira nesse vídeo. As gorduras também são chamadas de lipídios e são macronutrientes essenciais para o correto funcionamento do nosso corpo. Tem várias funções importantes. Entre essas gorduras que a gente encontra no corpo, a gente vai ter os triglicerídeos e a gente vai ter, por exemplo, também o colesterol. A gente pode dizer que os triglicerídeos são uma forma do nosso corpo armazenar energia para utilizar depois. Então, quando a gente come uma grande quantidade maior de calorias do que a gente precisa, essa energia vai ficar ali guardadinha para ser liberada ao longo do tempo. Então, claro que todos precisam de triglicerídeos, mas o excesso dele está relacionado com algumas doenças, como, por exemplo, doenças do coração. Mas o que são triglicerídeos altos ou triglicerídeos baixos? Bom, quando há o excesso de triglicerídeos circulando no nosso sangue, isso é um motivo de preocupação, porque ele pode estar relacionado com o surgimento de aterosclerose, que é quando tem o entupimento dos nossos vasos. E por conta disso, isso pode levar ao desenvolvimento de outras desordens, outras doenças do coração, inclusive AVC. Mas, por outro lado, quando a quantidade está muito, muito abaixo no nosso sangue, também é um motivo de alerta, porque pode estar indicando algum problema de absorção, a má absorção ou desnutrição. Agora, você deve estar se perguntando, tá, mas qual que é a quantidade, então, ideal? Como saber se é muito ou pouco? Então, vamos lá. A quantidade que é recomendada é até 150 miligramas por decilitro. Isso é considerado normal. Entre 150 a 199, já é considerado alto. E acima de 200, né, entre 200 e 499, considerado muito alto. E o exame para verificar os níveis de triglicerídeos é o perfil lipídico, considerado um teste rápido para o rastreamento e acompanhamento do risco cardiovascular. Mas, calma, que a boa notícia é que, por meio de mudanças no nosso dia a dia, a gente consegue ajustar, diminuir esses níveis de triglicerídeos no sangue. Então, vamos ver as dicas. A primeira é limitar a quantidade, a ingestão de açúcar adicionado, que é aquele açúcar que a gente vai adicionar no cafezinho, no suco, no chá. E o excesso desse açúcar, ele está relacionado com o aumento dos níveis de triglicerídeos. Então, esse é um bom ponto para começar. Assim como o açúcar adicionado, os carboidratos refinados também podem aumentar os níveis de triglicerídeos. Aqui a gente vai ter farinha branca, arroz branco, massas de forma geral, pizza, biscoitos. Então, também é importante dar uma diminuída na ingestão desses alimentos. O terceiro ponto é aumentar o consumo de fibras. Aqui entram alimentos como frutas, vegetais, cruz principalmente, grãos integrais, porque eles diminuem a absorção de gordura e de açúcar e ajudam a controlar os níveis de triglicerídeos. Um exemplo é o psyllium. Um estudo feito em humanos já demonstrou que o consumo dele foi associado com redução dos níveis dessa gordura. E sobre ele tem um vídeo completo aqui no canal. Ele traz aí outros efeitos interessantes, como ajuda também na regulação do intestino. Quem está com os níveis de triglicerídeos altos também pode se beneficiar da prática de atividade física. Por exemplo, um estudo demonstrou que correr duas horas por semana por quatro meses levou a uma redução significativa no sangue dos níveis aí de triglicerídeos. Evitar o consumo de gordura trans, que é aquela adicionada em alimentos industrializados, também é outra estratégia, porque acaba diminuindo os níveis do HDL, colesterol, que é o colesterol bom, e aumentando os níveis das gorduras, que são consideradas ruins. Também é interessante consumir alimentos que sejam fonte de ômega 3, que a gente vai ter peixes de águas frias, como por exemplo, cavala, atum, o próprio salmão, ou também linhaça e chia, que tem também ômega 3 na composição. Então, esse tipo de gordura é bem conhecido por ter efeitos benéficos quando a gente fala de saúde do coração e ajudar aí nos controles dos níveis de triglicerídeos. Para quem não gosta desse tipo de alimento, uma outra estratégia é utilizar o suplemento. Conta para mim, você já utilizou alguma vez o suplemento de ômega 3? Conta ali nos comentários. E se você está gostando do vídeo, deixa o seu like. Limitar a ingestão de bebidas alcoólicas de álcool também é fundamental, porque estudos mostram que mesmo a ingestão moderada de bebida alcoólica pode aumentar os níveis de triglicerídeos em mais de 50%. E para finalizar, o controle do peso também ajuda nessa modulação dos níveis de triglicerídeos. Como eu falei lá no início do vídeo, quando a gente consome mais caloria do que nosso corpo precisa, isso é armazenado na forma de energia. Um estudo demonstrou que pessoas com sobrepeso e obesidade que perderam de 5 a 10% do peso tiveram melhora da pressão arterial, dos níveis de açúcar do sangue e também redução nos níveis de triglicerídeos. Como nós vimos aqui, várias mudanças no nosso dia a dia podem ajudar, podem ser benéficas para ajudar nessa modulação dos níveis de triglicerídeos. Porém, vale ressaltar que o acompanhamento com o profissional de saúde, como médico, é primordial, porque em alguns casos vai ser necessário entrar com medicação. Você gostou do vídeo? Então se inscreva aqui no canal, acione o sininho e deixe o seu like, porque é muito importante para nós. E aproveite e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que veio na sua mente enquanto você estava assistindo e que tem sofrido com grande quantidade de triglicerídeos no sangue. Tenho certeza que será benéfico para essa pessoa assistir esse vídeo e ver que você lembrou dela. Até mais! E aí E aí E aí